Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você, posso fazer a funela também. E hoje, a nossa homenagem vai pra uma pessoa muito especial, Milena, que está contratando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem. Embora a distância nos separe dois corações, eu queria estar aí, especialmente no seu conversário, pra compartilhar esse dia com você, meu amor. Conversar tranquilamente, ouvir as novidades, ver se sorrindo alegremente. Mas como não é possível estar ao seu lado numa esta ocasião tão especial, vou comemorar o seu dia com você, mas bem aqui, no meu coração. Desejo também que hoje você ouça as palavras que sempre quis ouvir, sinta a emoção que sempre esperou sentir, caminhe pelos trilhos que um dia desejou seguir. Dê vida ou carinho com quem sempre desejou repartir, abraça todos os amigos que sempre desejou reunir e viva a vida que sempre sonhou viver. Parabéns e muitas felicidades, querida. Feliz aniversário com seu esposo, Romário, que te ama muito e mesmo distante, não esqueceu que hoje é um dia muito especial, Milena. É o seu aniversário. E que esta data se repita por muitos e muitos anos. É o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário. 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 Como for veja bem Essa é de ter de mim Antes de amar meu bem Mais um ano que se passa Mais um dia pelo céu Mais um dia por dia Não pode ter de mim Mas um dia por dia Eu me encounter um dia Como for veja bem Um abraço, um abraço, um abraço. Tchau, tchau.